Homens e máquinas começaram o dia com muito trabalho. A prefeitura deu início nesta quinta-feira a segunda etapa da pavimentação na cidade que estava programada para acontecer na região leste de Poços. Alguns trechos foram interditados para facilitar o trabalho. Agentes de trânsito estão no local para ajudar e auxiliar os motoristas e motociclistas a utilizarem outros caminhos alternativos para não atrapalhar o andamento das obras. Eles estão fazendo uma obra de saneamento, então a pista está sendo rasgada, literalmente, para ser colocado o encanamento. Então não é possível estar passando no momento, agora nesse momento atual não é possível estar passando e se furar o bloqueio está passivo de multa. Quem passa perto da Avenida Bianute, sentido bairro centro, zona sul da cidade, tem que redobrar a tensão. Esta etapa da pavimentação é realizada na cidade com convênio com o governo do estado no valor de 4 milhões e meio de reais. Os trabalhos nesta fase serão realizados nas Avenidas Bianute, Edmundo Cardilo e Pau Brasil e a estrada que passa por trás do Parque Walter Ward também será contemplada. É nesse sentido que a gente pede a compreensão de todos para que seja, tenha um pouquinho de consciência desse pouco espaço de tempo aí para poder executar a obra com mais tranquilidade, com mais serenidade. Até em cima ali, né, essa primeira fase aqui, hoje, amanhã e sábado, inclusive, vão trabalhar hoje no feriado, até sábado eles vão trabalhar, depois eles retornam segunda-feira e na terça ou quarta-feira já começa o asfalto, então a gente acredita que quinta, sexta-feira, semana que vem já esteja tudo pronto. Os asfaltos das avenidas serão retirados e receberão nova pavimentação. Se não chover, este trabalho levará alguns dias para ser concluído. Quando for vir para esse sentido aqui, vai ter uma faixa alertando já antes para fazer o retorno, né, para não estar passando aqui nesse lugar que está tendo a obra, né, no momento. Eles estão sinalizando para a gente aí, orientando o pessoal também, né, caso vai passar, já tem as faixas, como estou lembrando de novo, mas tem os agentes também para estar alertando o pessoal, comunicando que olha o lugar que eles têm que estar passando, né, não passar no lugar que está tendo a execução da obra, né.